Quando você passa próximo a um radar, ele detecta sua velocidade e ainda lhe informa se você vai ser ou não multado. Essa tecnologia de detecção de velocidade só é possível porque a estrutura dos automóveis contém aço, um material ferromagnético. Esse tipo de material, ao passar sobre uma bobina de corrente, provoca um aumento apreciável e detectável numa importante propriedade das bobinas, a indutância. E é sobre essa propriedade que esse vídeo vai tratar. Olá, bem-vindo à Verbe Científica. Nessa série você está aprendendo sobre eletromagnetismo. Se achar que esse conteúdo vai lhe ajudar a entender melhor como o mundo funciona, se inscreva no canal e ative seu sininho. Se você pegar um pedaço de fio de cobre e enrolar em torno de uma caneta, você vai obter uma bobina. O interessante agora é que se você colocar essa bobina em um circuito elétrico, ela vai se comportar de uma maneira diferente do que um pedaço de fio reto. Para ser mais específico, essa bobina agora vai ser capaz de armazenar energia no campo magnético. Ela faz isso de forma análoga ao capacitor que nós discutimos nesse vídeo aqui e que é capaz de armazenar a energia potencial elétrica. Em circuitos, uma bobina é chamada de indutor, porque como eu vou mostrar aqui, a diferença de potencial que ela aplica no circuito é justamente a força eletromotriz que ela induz. Assim como resistores e capacitores, os indutores estão entre os elementos de circuitos indispensáveis da eletrônica moderna. Seu objetivo é se opor a quaisquer variações na corrente através do circuito. Num circuito de corrente alternada, o indutor tende a suprimir variações da corrente que são mais rápidas do que aquelas desejadas. Há diversas e importantes aplicações para os indutores. Num carro gasolina, por exemplo, é o indutor que possibilita que a bateria do carro, de apenas 12 volts, forneça milhares de volts às velas da ignição. O que, por sua vez, possibilita que as velas disparem e façam o motor funcionar. Na iluminação doméstica, são os indutores que mantêm as luminárias fluorescentes brilhando. Indutores maiores, colocados sob as ruas da cidade, são usados para controlar a operação de sinais de trânsito. Da mesma forma que um capacitor é caracterizado por sua capacitância, no indutor, a relação entre a corrente e a força eletromotriz induzida é descrita pela indutância da bobina. Em todos os exemplos de forças eletromotrizes induzidas que eu falei até aqui, o campo magnético foi produzido por uma fonte externa, como um ímã permanente, por exemplo, ou com um eletroímã. Mas isso não precisa ser assim. O campo magnético não precisa surgir necessariamente de uma fonte externa. Uma força eletromotriz pode ser induzida em um indutor pela mudança do campo elétrico que a sua própria corrente produz. Note que um indutor não tem graça nenhuma quando a corrente que o atravessa é contínua e constante. Ele não seria nada mais do que um fio enrolado. Os indutores se tornam elementos importantes do circuito quando as correntes estão mudando, o que é o caso das correntes alternadas. Dessa forma, um indutor conectado a uma fonte de tensão é percorrido por uma corrente alternada que cria um fluxo variável através de sua bobina. E, de acordo com a lei de Faraday, a mudança no fluxo induz a força eletromotriz no próprio indutor. Esse efeito, onde uma corrente variável no circuito induz uma força eletromotriz no mesmo circuito, é chamado de autoindução. Por causa da direção da força eletromotriz induzida, ela também é chamada de força eletromotriz inversa, semelhante àquela que discutimos para o motor. Observe aqui que para aumentar a corrente no indutor, é necessário forçar a corrente contra uma força eletromotriz oposta. E esse é um resultado bastante interessante. Ele nos diz que mesmo que o fio do indutor seja ideal, sem resistência alguma, ainda assim seria necessário realizar trabalho para aumentar a corrente através dele. Por outro lado, se já existe uma corrente no indutor, e ela diminui com o tempo, a lei de Lenz garante que a corrente autoinduzida também se oporá a essa mudança, na tentativa de manter a corrente constante. Assim, o indutor tende a resistir a mudança em sua corrente, independente se ela estiver aumentando ou diminuindo. Para lidar com a autoindução, é conveniente reescrever a lei de Faraday em uma forma na qual a força eletromotriz seja proporcional à mudança da corrente na bobina, e não à mudança no fluxo. Assim, como o fluxo é proporcional ao campo magnético e o campo magnético é proporcional à corrente, então o fluxo será proporcional à corrente. A constante de proporcionalidade nesta relação é justamente a indutância da bobina. Nesse caso, estritamente falando, essa constante é a autoindutância. Por meio da autoindução, podemos escrever a força eletromotriz dada pela lei de Faraday em termos da corrente e da indutância. Assim, nós substituímos o fluxo pela corrente. A unidade de indutância no sistema internacional é o Henry, nomeada em homenagem ao físico americano Joseph Henry. A indutância depende apenas da geometria do indutor, seu tamanho, a sua forma e o número de voltas. Se o material magnético estiver no interior da bobina, a indutância também vai depender das propriedades magnéticas deste material. Enrolar a bobina em torno de um núcleo de ferro magnético aumenta em milhares de vezes o fluxo magnético e, consequentemente, a indutância. Isso é útil, por exemplo, para um sistema automático de semáforos. Como os automóveis contêm aço em sua estrutura, que é um material ferro magnético, dirigir um automóvel sobre uma bobina causa um aumento apreciável na indutância da bobina. Esse efeito é captado nos sensores dos semáforos, que usam uma grande bobina condutora de corrente embutida sobre o pavimento da via perto de um cruzamento. O circuito conectado à bobina detecta a mudança de indutância quando um carro passa. Quando o número pré-programado de carros passa sobre a bobina, a luz do semáforo muda para verde para permitir que outros carros passem pelo mesmo cruzamento. Considere agora duas bobinas de fio. Uma que eu vou chamar de bobina primária, que tem conectada a ela um gerador ou uma bateria, e outra que eu vou chamar de bobina secundária, que não está conectada a nenhuma fonte de tensão, mas sim a um voltímetro. A bobina primária, por estar conectada a uma fonte de tensão, torna-se um eletroíma, e por isso ela cria em sua vizinhança um campo magnético. Se as duas bobinas estiverem próximas uma da outra, uma fração significativa deste campo magnético vai penetrar na bobina secundária e produzir um fluxo magnético. Por conta da variação desse fluxo, uma força eletromotriz vai ser induzida na bobina secundária. Esse efeito, onde uma corrente variável em um circuito induz uma força eletromotriz em outro circuito, é chamado de indução mútua. De acordo com a lei de Faraday, a força eletromotriz média induzida na bobina secundária é proporcional à mudança do fluxo magnético. Mas note que essa variação de fluxo é produzida não mais pela própria bobina, mas sim pela mudança na corrente que ocorre na bobina primária. E dessa vez, a constante de proporcionalidade é m, que é a indutância mútua. Escrevendo a lei de Faraday dessa maneira, fica claro que a força eletromotriz média induzida na bobina secundária é devido à mudança na corrente na bobina primária. A indutância mútua pode ser um incômodo em circuitos elétricos, uma vez que variações na corrente em um circuito podem induzir forças eletromotrizes indesejadas em circuitos próximos. Para minimizar esses efeitos, os sistemas de circuitos múltiplos devem ser projetados de forma que as duas bobinas sejam colocadas o mais distante possível ou com seus planos ortogonais entre si. Por outro lado, a indutância mútua também tem muitas aplicações úteis. Um transformador, por exemplo, usado em circuitos de corrente alternada para elevar ou baixar tensões, nada mais é do que duas bobinas em interação mútua entre si. Até o final dessa série, eu vou discutir como um transformador funciona. Um indutor, assim como um capacitor, pode armazenar energia. Essa energia armazenada surge porque a fonte de tensão, seja um gerador ou uma bateria, vai trabalhar para estabelecer uma corrente no indutor, forçando a carga a fluir através dele. Mas o que acontece com essa energia que foi gasta para aumentar a corrente? Sabemos que parte dessa energia é perdida como calor na resistência interna do circuito. Mas e o restante? O restante é armazenado no campo magnético do indutor, da mesma forma que a energia elétrica é armazenada no campo elétrico de um capacitor. Para ver isso, suponha que o indutor esteja conectado a um gerador cuja tensão possa variar continuamente de zero até algum valor final. À medida que a tensão aumenta, a corrente não atinge o seu valor máximo abruptamente, mas sim de forma gradual. Assim, enquanto a corrente estiver aumentando, uma força eletromotriz induzida, proporcional à variação média da corrente no circuito vai se manifestar no indutor. E de acordo com a lei de Lenz, a polaridade da força eletromotriz induzida deve ser oposta à polaridade do gerador e com isso se opor ao aumento da corrente. Logo, o gerador deve realizar um certo trabalho para empurrar as cargas através do indutor contra esta força eletromotriz induzida. Se nós substituirmos nessa relação a força eletromotriz de alta indução e lembrarmos que a corrente é a taxa com a qual a carga varia, nós vemos que o trabalho realizado pelo gerador para induzir a corrente no indutor vai depender do quadrado da corrente. Note que essa quantidade é apenas um elemento, uma fração minúscula do trabalho total, cujo valor integral é obtido pela soma de todos esses elementos. Fazendo isso, nós podemos encontrar que o trabalho é proporcional ao quadrado da corrente. E nessa expressão, o fator meio surge devido ao processo de integração. Esse trabalho é armazenado como energia no indutor, ou mais especificamente, a energia magnética armazenada no campo magnético. Observe a semelhança da expressão entre a energia potencial magnética armazenada no indutor e a de outros sistemas armazenadores de energia potencial, como por exemplo o capacitor ou o sistema mecânico massa-mola. Todas têm a mesma forma matemática. O importante agora é escrever a densidade de energia no indutor em termos do campo magnético. Para isso, nós empregamos a indutância de um solenoide, que é proporcional ao seu comprimento, à sua área e ao número de voltas no fio. Empregamos também a expressão para o seu campo magnético, que é proporcional à corrente, ao número de voltas no fio e é inversamente proporcional ao comprimento do solenoide. Invertendo essa expressão, nós obtemos a corrente em função do campo e a substituímos na expressão para a energia juntamente com a expressão para a indutância. Isso nos leva a uma expressão para a energia armazenada no indutor. Note que ela é proporcional ao volume do solenoide e podemos pensar nessa energia como a energia contida num volume delimitado pelo enrolamento do dispositivo. Se nós dividimos essa expressão pelo volume, nós obtemos uma densidade de energia. Vemos finalmente que a densidade de energia magnética no indutor é proporcional ao quadrado do campo magnético. Apesar dessa fórmula ter sido derivada para o caso especial de um solenoide, ela é válida para qualquer região do espaço vazio onde exista um campo magnético. Essa expressão é análoga àquela que vimos antes ao discutir a energia elétrica armazenada em um capacitor. Mais adiante nessa série, eu vou mostrar que a densidade de energia magnética é fundamental para a compreensão de como uma onda eletromagnética é capaz de transportar energia. Uma das aplicações mais importantes da autoindução e da indução mútua ocorre em um transformador, um dispositivo que é usado para aumentar ou diminuir uma tensão alternada. Esse será o assunto do nosso próximo vídeo. Esse vídeo fica por aqui. Se inscreva no canal e tenha verbo científico. Um abraço e até a próxima!